Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT, Valentina não está mais só. Pelo visto, não gostou de ver a gente? Que jeito. Mas Ivana já tem planos. Com quem tenho prazer? Com alguém que também tem interesse que Valentina Vilaça vá embora. E nunca mais volte a pôr os pés nessa fazenda. Nesta terça, seis e meia da tarde. Eu tenho uma maneira muito especial de agradecer os favores que me fazem. A dona.